Criando Juntos Episódio de hoje, Romil e Filó Filó era uma elefanta que desde bebê vivia e trabalhava no circo Até que um dia, a tratadora de animais decidiu que já era a hora de libertá-la Filó então foi levada para um parque, um local protegido onde vários animais vivem livres Lá havia um lindo rio, onde ela poderia brincar e tomar divertidos banhos Oba, liberdade, liberdade Foi quando ela notou um rato enorme vindo em sua direção, seguido por um cachorro, o Romil Filó tinha horror a ratos Desesperada, ela pulou na água e espirrou para todos os lados Mas o rato também entrou no ar e Romil, o cão, entrou junto atrás dele Ele era um excelente nadador, mas naquele dia não conseguiu pegar o ratinho fujão Depois daquela confusão na água, Filó e Romil se entreolharam E não precisou muito mais que isso para nascer uma grande amizade A partir daquele dia, o lago era a grande diversão de Filó e Romil Que a protegia sempre do rato ladrão Que sempre aparecia para roubar comida Essa é a história de Filó Que aprendeu que amizade e liberdade devem sempre andar juntas